A reformação agora do que está acontecendo No mundo da arte e cultura aqui Em Curitiba extensivo ao mundo em dois formatos Digital, tem o site, o formato revistar E todo o chiquinho, chiquinho O vista que vai mostrar você precisa ter revistar Coruja Cultural Assista coro, luxo e requinte Que o revista que vai mostrar você precisa ter Revista Coruja Cultural Assista coro, luxo e requinte Que o revista que vai mostrar você precisa ter Revista Coruja Cultural Revista Coruja Cultural Cav tauco a profeta Paraná Suasstawas